Você se lembra de como era a vida há alguns anos? Era uma época em que você se movia com leveza, como se flutuasse. Caminhar, correr, levantar da cama. Tudo era natural, quase instintivo. Você não precisava pensar em cada movimento, seu corpo simplesmente respondia. Mas com o tempo, algo mudou, não é? A leveza foi embora, e o que antes era simples passou a ser um desafio. Movimentos que antes eram automáticos, agora exigem esforço, cuidado e trazem dor. Essa dor que se tornou uma companheira indesejada, a dor que te acompanha desde o primeiro passo pela manhã. Ela te lembra a todo instante que está presente. E você já tentou de tudo, não é? Ignorou, esperou que passasse, acreditou que era apenas uma fase. Mas a dor não quer ir embora. Você se acostumou, tentou conviver com ela, mas a dor continua lá, sempre pronta para surgir e te atrapalhar. E então, você tenta seguir em frente. Afinal, o mundo continua girando e ninguém parece notar sua luta interna. As pessoas passam por você, alheias ao esforço, que é apenas estar em pé, caminhar, seguir em frente. É como se você estivesse em uma marcha diferente e essa sensação de isolamento só aumenta a cada dia. A dor não é só física, ela te afeta emocionalmente. Você se sente isolado, como se ninguém te entendesse. E então, você busca soluções. Consultas médicas, remédios, fisioterapia, um ciclo interminável. Por um breve momento, você sente alívio, mas a dor sempre volta. É como se ela estivesse apenas esperando a hora certa para retomar o controle. E você repete o ciclo. Consulta, receita, remédio, fisioterapia, uma sensação de déjà vu. Será que é isso? Será que o resto da sua vida será assim, controlada pela dor? Mas e se eu te disser que existe outra maneira? E se a resposta que você tanto procura não estivesse nos tratamentos convencionais? E se a causa da sua dor nunca tivesse sido diagnosticada corretamente? Imagine se, em vez de tratar apenas os sintomas, alguém realmente se dedicasse a entender a raiz do problema. Alguém que olhasse para você como um todo. Não apenas como um conjunto de sintomas. A dor que você sente pode ser resultado de algo mais profundo. Pode ser uma combinação de fatores. Seu estilo de vida. Seus hábitos diários. O estresse que você acumula. A maneira como você se move. Ou até como você lida com suas emoções. Seu corpo está tentando te mandar sinais. Mas será que alguém realmente parou para escutar? A verdadeira solução para a sua dor não está em apenas medicar os sintomas. Ela está em entender seu corpo como um todo. Em identificar a causa real do problema e tratá-la de forma completa e funcional. Imagine se alguém fizesse isso por você. Alguém que, em vez de uma consulta rápida e um remédio temporário, decidisse fazer um diagnóstico completo. Que avaliasse não apenas sua dor, mas também seu metabolismo, seus padrões de movimento, suas emoções e como tudo isso se conecta. Quando isso acontece, algo muda. Você começa a perceber que a dor é apenas um sinal de algo mais profundo. E quando você trata a verdadeira causa, tudo começa a fazer sentido. A dor deixa de controlar você. Seu corpo volta a se equilibrar e os movimentos voltam a ser leves. O que antes parecia impossível, começa a acontecer naturalmente. E com isso, sua qualidade de vida também muda. Imagine-se daqui a alguns meses, vivendo sem dor, sem limitações, movendo-se com naturalidade, retomando atividades que você achava que nunca mais faria. Tudo isso porque alguém finalmente te ajudou a entender o que seu corpo estava tentando te dizer. A escolha está em suas mãos. Você pode continuar no mesmo ciclo, ou pode escolher fazer algo diferente. Pode escolher olhar para o seu corpo como um todo e tratar a verdadeira causa da dor. Clique no link que está aparecendo na tela e fale com um de nossos especialistas. Nós estamos aqui para te ajudar a entender o que está acontecendo e te guiar no caminho para recuperar sua liberdade. A sua jornada para viver sem dor começa agora.